Você pode fazer para mim? Eu vim trazer a... Só vim trazer a toalha. Fecha, fecha. Vamos brincar um pouquinho? Jesus, como assim brincar? Vamos, vamos brincar um pouquinho. Oi, amiga. Você viu o André na casa? Amiga, eu não vi não. Estou sozinha aqui. Por quê? Porque ele não está no quarto. Ah, deve estar na sala. Ela já foi embora. Como assim já foi? A gente já está sozinha. Eu sei que a gente está sozinha. Por que você está nervoso? Por que eu sou casado e você é amiga dela? Não, não tem problema. Vai ser um segredinho nosso. Segredo nosso? Você sabe, entendeu? Que todo dia comer carne, às vezes a gente quer comer um ovo frito. Eu sei. Eu nunca gostei tanto de ovo. Rapidinho. Só um... Não, não, não posso. Por quê? Eu vou casar daqui a três dias e você é amiga da minha mulher. Não! Não! Não dá. Peguei. Peguei. Ela não está chegando. Não sei se você... Ela não vai chegar, não. Calma. Que que... Eita! Eita! Ela... Espera aí. Ela não vai chegar. Ela está lá fora. Lá fora? Sem certeza? Sim. Claro. Olha só. Isso é um segredinho nosso. Claro. Só uma vez. André. Oi, amor. Tô numa situação meio complicada aqui, né? Muito, né? É porque eu tinha falado pra ela que isso provavelmente ia dar ruim. Mentira que falou pra gente poder conversar. Nosso casamento é amanhã? Vai continuar assim na manhã. Não, vai continuar assim na manhã. É, mas... Olha só. Eu não tive nada a ver com isso. Essa criatura vem atrás de mim o tempo inteiro, amor. Eu falei... A culpa é dela. Sempre foi. A culpa sempre foi dela. Ela veio aqui ontem, veio me acordar. Tá vendo aqui hoje. Ela pede o toário. Ela pede pra eu entrar em casa. Cala a boca! Você tá me enganando dentro da minha casa. Em cima da nossa cama. Mas eu não tô te enganando. Na verdade, ela que veio pra cima de mim agora me amarrou. Eu vou fazer o quê? Aí você não consegue se desvencilhar, não, né? Não resistiu. A minha amiga. Pois é. Eu até estranhei, né? Que ela é tua amiga e tá fazendo uma coisa dessa. Agora você também vai trazer uma amiga dessa pra dentro da casa. Porque ela é gostosa demais, né? Não, ela... Ela até... Mas olha só. Não tem nada a ver isso. Eu tô... Ela não é minha amiga. Eu contratei ela. O quê? Oi. Prazer. Prazer. Eu sou a Anny. Prazer, Anny. Amor, eu quero te agradecer. Muito obrigada por tentar me ajudar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tô toda nervosa. Você não é casada com ele, né? Eu sou. Tá preocupada? Eu tô muito preocupada. Eu não tenho dúvida de ser realmente honesto, fiel, sabe? Não, relaxa. Aqui é assunto de testemunidade. Eu tô acostumada. Eu já sou bem experiente. Já descobri diversos homens que foram pegos no pulo. Relaxa. Se ele for fazer alguma coisa errada, eu vou descobrir. Então, tá. Aqui tá o dinheiro combinado, tá? Olha, pra todos os efeitos, nós somos amigas de infância. Tá bom? Pode deixar aqui. E se ele não for dar certo, você vai saber. A gente vai descobrir. Tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Vamos pra casa, então. Então, você tá querendo me dizer que você contratou uma mulher pra dentro da nossa casa, a gente prestes a casar pra ela fazer isso aqui comigo? Porque eu já desconfiava. Desconfiava de quê? Que você é um safado. Que safado? Que você não consegue ter um rabo de saia. Pelo amor de Deus, meu... Sai! Vamos, olha só. Presta atenção. Nada, nada do que você fale vai fazer eu mudar de ideia. Não, não, olha só. Eu não quero nem tentar te fazer eu mudar de ideia. Eu só quero te mostrar que isso que você tá fazendo é errado. Errado. Você sabe que a gente se ama já. É, eu arranjei o tratamento tudo. Tá tudo pronto. E agora a gente não vai mais casar. Que não vai mais casar, Anny? Você me presta. Anny, você acha isso uma situação normal, trazer uma mulher pra dentro da nossa casa? A gente sempre se amou e passou por cima de um milhão de coisas. A gente nem casa tinha. A gente já construiu a nossa casa. E tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Só que não tinha necessidade de colocar uma mulher dessa pra... Não, você não resistiu. Que não resistiu. Olha pra mim. Pelo amor de Deus, eu não resisti o quê? Não tem pra que fazer isso. Ela veio pra eu destruir tudo. Só que eu não vou deixá-la destruir tudo. Sempre foi entre eu e você. Você sempre acreditou em mim. Eu sempre acreditei em você. Nosso relacionamento sempre foi perfeito. Olha, passando por cima de tudo, mas sempre foi perfeito. Você vai perdoar ele mesmo? Tu vai acreditar nisso? Ela não vai perdoar porque eu não fiz nada. Essa é a questão. Você não tem que perdoar. Porque eu cheguei na hora. Chegou na hora. Que bom que chegou na hora. Mas eu tava tentando tirar o braço já. Ai, tá. Não sei qual o amor é. Pois é. Sempre foi. Não tem pra que estragar isso tudo. É possível. Dá o dinheiro dessa garota só com ela, amor. A gente se ama. É possível. Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho. A gente se ama. Vai dar tudo certo. E a gente vai casar amanhã ainda, tá bom? Por que você nunca mais vai fazer isso? Eu não fiz nada. Você tem que parar de trazer essas coisas, essa loba pra dentro da nossa casa. Tá. É porque a minha menininha você, amor. Te amo, amor. Tá bom? Nossa festa vai ser linda. Vai ser linda. Vai ser maravilhosa, hein? Ai, eu te perdoa. Ai, amor. Ai, que bom então que eu cheguei na hora, meu amor. Não ia acontecer nada. Eu tava tentando tirar o braço já. Tava só vendo até onde ia isso. Tá bom?